E é, rapaziada, firmeza ou não? Todo mundo na paz pra aí? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Todo mundo tranquilo aí ou não? Bora pra mais um vídeo aí? Bom, pela descrição do vídeo aí, vocês já estão ligados aí o que que é. Finalmente vou fazer aí a review, né? E fazer aí, mostrar, na verdade, a minha bug out bag, que é a mochila de tipo assim, pegar e vazar. Vou contar uma história meio breve aí. Pra porquê, né? O da mochila, né? Que seria essa mochila aqui, ó. O porquê dela, né? Ela fica ali no cantinho, logo perto da porta aí, de saída aí de casa. Vou explicar pra vocês aí porquê que eu tenho essa mochila. Essa mochila aqui, eu tenho porque é o seguinte. Aqui na Califórnia, se vocês não sabem, tem muito terremoto. Né? Então, tem que se preparar, tem que estar preparado pra tudo. Essa bag aqui não tá, assim, pronta, entendeu? Falta ainda mais algumas coisas que eu preciso colocar aqui. Aí eu não tive tempo ainda de, tipo assim, de pegar, ir no mercado, sentar certinho, ver o que que precisa. Pra estar colocando nessa mochila aqui. Então, vamos lá então. Eu vou fazer, então, esse review pra mostrar pra vocês que isso é de extrema necessidade. Quem mora aqui na Califórnia, ao meu ponto de vista, realmente tem que ter, entendeu? Mesmo a galera que, às vezes, mora aí na Oklahoma, Texas, que sempre tem tornado, na Flórida, em furacão. Tem que ter uma mochila dessa, que é a mochila da sobrevivência, entendeu? Além dessa mochila aqui, dentro de casa, o certo era ter um dentro do carro e ter uma que é, assim, é... 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 Go Home Bag, né? Que a Go Home Bag é aquela mochilona gigante que carrega barraca, a porra toda lá dentro, né? Essa aqui é uma bag simplesinha, não tem muita coisa aqui dentro. É mais pra sobreviver aí as primeiras 48 horas, tá? Essa é a intenção dessa Bug Out Bag, pra você sobreviver 48 horas, assim, de extrema, assim, urgência, entendeu? De uma emergência que você realmente tem que pegar, meu, não dá pra ficar mais aqui em casa, temos que vazar, entendeu? Terremoto, às vezes dá enchente, às vezes você tem que vazar, entendeu? O máximo que você tem que fazer é tentar ficar dentro de casa e não sair por nada. Que esse é o meu ponto de vista, a minha opinião, firmeza, galera? Ao meu ponto de vista, quanto mais tempo você conseguir ficar dentro do seu ambiente de segurança, que é a sua casa, melhor, certo? E quando não dá mais, você tem que vazar. Quando você vaza, você tem que ter uma mochila dessa, que é pra poder tá levando junto com você, que é entre a vida ou morte, acredite ou não, entendeu? A gente consegue ir três dias sem água, né? E uma semana aí, praticamente, sem comida aí, vai, vamos entender, uma semana e meia aí sem comida. Mas três dias sem água é complicado, então eu preciso ainda dar mais uma melhorada nessa Bug aqui. Então, vou abrir ela aqui pra vocês, vou baixar um pouco a câmera aí, vou começar a tirar as coisas aqui de dentro e comentar um pouquinho aí por que que eu tenho isso, por que que eu tenho aquilo, entendeu? E tem a faca aqui que eu falei pra vocês, que ainda vou fazer o review dela ainda também. Eu só faço ainda hoje, ainda, essa review dessa faca e será lançado num próximo vídeo aí, firmeza? Bora lá então, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aí pra pegar um pouco a mesa aí, pra vocês não ficar aí no escuro aí, entendeu? Deixa eu só abaixar ela aqui, um golinho aqui, pra poder pegar o ângulo certinho da mesa. Aí vocês conseguem tá, eu vou tá mostrando pra vocês aí, e ao mesmo tempo, é, tirando da mochila aí, certo? Coloquei aqui no celular aqui, só vim ver se realmente tá, ó, tá tudo certo. Vamos lá, tá? Uma mochila simples da Everlash, tá? Mochilinha simples da Everlash, ela tem essa presilha frontal, tem esse gancho aqui que, pô, você pode fazer o que você quiser. Carregar mais coisas, é, enfim, o que você precisar, né? Eu criei uma alfaneia, essa mochila ainda não tá completa. Aqui você consegue colocar mais coisas aqui nessas entradinhas aqui, que são, você colocar, é, é, como é que fala? Tipo um bebedouro, não um bebedouro, cara. É, que em inglês chama canteen, né? É, em português é tipo uma vasilha, tipo uma garrafinha de água, entendeu? É especial pra você poder tá, tipo aquelas que você vai acampar, você pode tá colocando ela aqui. Certo? Então é uma mochilinha aí, dá pra você colocar ela, ela vai de lado no corpo, ela fica já atravessado. Vamos ver, o ombro fica aqui, né? E essa aqui parte fica tudo pras costas. Uma mochilinha aí bem, bem simples. Eita, parece que ficou meio forte. Certo? Então essa parte aqui é bem legal. Tem vários ganchos, tem aqui, se eu quiser também tirar ela aqui e usar ela de outro jeito, posso também. Aqui embaixo também ela fica fixa na cintura. Uma bagzinha aí, legal. Paguei em 40 dólares nessa mochilinha aqui. Everlast. Eu montei esse kit aqui, depois do terremoto que a gente sentiu aqui, era 3 horas da manhã. Então eu montei essa bag aqui e falei assim, meu, se dá um negócio desse e a casa começa a cair, primeira coisa é catar a mochilinha e vazar, entendeu? Vamos lá então. Essa é a faca que eu comprei da Gerber. Da Gerber, eu vou fazer um review dela depois, tá galera? Mostrar pra vocês um pouquinho melhor a faca aí. Só vou tirar ela aqui do case aqui pra vocês darem uma olhada aí. Na faca. Pô Daniel, por que que você tem a faca aí? Cara, faquinha você nunca sabe pra que que você vai precisar, entendeu? Tem um bagulho pra você colocar na mão aí, no dedo. Essa parte de trás aqui, se você precisar quebrar algum vidro, alguma coisa, é dura, entendeu? Vou fazer um review da faca, não vou comentar tudo da faca aí, senão fica meio sem graça aí depois pra um próximo vídeo, entendeu? Assim vocês ficam esperando pra mais um vídeo aí da faca. E eu preciso comprar mais duas facas, tá? Já tenho mais duas em mente. Certo? Da Gerber. Abre essa mochila, essa bodega e vamos ver o que tem aqui dentro, ó. Primeiro zíper. Ibuprofem, que é tipo analgésico, né? Tipo um Dorflex e tal. Como eu tenho dor de cabeça, de repente você tá com alguma dor, qualquer coisa aí. Isso é bom ter. Tá aí. Mais remédio. Precisa, né? Nunca se sabe porque precisa de mais remédio. Advil também. Peguei um Advilzinho aí também, pequenininho. Ô, Rana, pra que tanto remédio? Porra, que nem eu falei, né? Nunca se sabe, né, galera? Isso aqui chama Emergency Drinking Water. Água de emergência. Dá pra você tomar aí. Isso aqui dá pra, pelo menos aí, passar o dia, né? Um por dia dá pra tomar. Porque ela vem com, tipo, um pouco mais de energético na água. Então, de boa, é só pegar e tomar. Ela contém 425 onças, né? Que dá, tipo, 400 ml, mais ou menos, de água. Contém aqui dentro. Beleza? Então, tem uma aí. Duas aqui. Três. Devo ter mais alguns aí perdidos. Por favor, a gente vai pegando aqui. Vamos tirando. É, peguei aqui um docinho, né, meu? Gordo não fica sem doce, né, tio? Isso aqui é tipo como se fosse um bolinho de vanila. Também. É, não perecível também. Custa 1,96. Essas águas aqui custam 29 centavos. Cada água. Esse aqui tá 1,95. Pound cake, né? É, bom pra caloria, né? Fita isolante, né? Camuflada. De repente você nunca sabe pra que você vai precisar, né? Então, tem aí. Quem sabe eu adoro coisa camuflada. Não tá aí. Uma velinha. Pô, Nanão, até vela. É, essa vela, ela tem um cheiro aí de erva. Pra, tipo, de erva, não erva, erva, entendeu? É uma erva doce. Pra espantar mosquito, bicho, tal. Então, de repente, você tá aí no meio da madrugada aí. E tem um monte de inseto perto de você. Você acende a velinha. E os bichos ficam longe. Sem falar que é uma ótima fonte de luz, né? Tá ficando toda uma câmera aí? Tá. Isso aqui não tem preço. Tem. Três dólares isso aqui. Isso aqui. É, e ele é prova de vento também. Então, creio que deve durar em uma média aí, mais ou menos, aí. Umas, algumas horas. É, um kitzinho, primeiros socorros. Isso aqui eu comprei no Walmart. Kitzinho aí, primeiros socorros. Vem com 33 coisas aqui dentro. Então, é, gases, é, luva. Vem até antibiótico, entendeu? Pra você passar, tipo, comado antibiótico. Então, montei esse kitzinho aí. Essa é a primeira parte da bolsa. Lembrando que não é bom se for fazer assim. A minha opinião, beleza, galera? Não vai criticar eu não. Essa é a opinião minha. Eu montei, cada um tem um jeito de montar a sua bag aí. Cada um faz de um jeito diferente, entendeu? É... Lembrando que a bag, tipo, não pode ser muito pesada, firmeza? Se vocês carregam uma bag muito pesada, cara, vocês vão só te atrasar, entendeu? Se você precisar correr, qualquer coisa, nunca você sabe, entendeu? Vocês podem ter alguém atrás de você. Mais remédio. Num outro compartimento aí. Par de luvas de couro. Pô, por que luva de couro? Cara, você imagina se você tem que pegar e pegar alguma coisa quente, sei lá. Vai quebrar um vidro com a faca e depois tem que precisar, pra não se cortar ainda, não. Então, um par de luvas aí. O correto isso aqui seria ter um pra mim, um pra tábio e um pra Bianca, né? Cada um usa um parzinho de luva aí, de repente. Então, coisa boa pra se anotar. Isso aqui eu comprei no Home Depot. Deve ter pago uns 4 dólares nessa luva aqui de couro. Não mais que isso. É... De pirona. Ótimo pra baixar a febre, né? De repente você tá com febre aí, alguma coisa. Dor de cabeça também. Tá aí mais um remédio. É... Cigarro. Eu vou contar a história pra vocês desse cigarro aqui, ó. O massa tá quase cheio, ó. Eu não fumo mais, entendeu? Eu já parei de fumar, já faz 7 anos que eu parei de fumar. E... Não, 6 anos fez agora em dezembro que eu parei de fumar. Carrega o cigarro pra quê? Vai que de repente você já tá precisando de água, alguma coisa pra trocar com a galera aí, entendeu? Nada melhor do que trocar por cigarro, né? Dar uma comida aí, dar um cigarro aí. Essa dica eu peguei assistindo The Walking Dead, hein? Aí, na verdade, esse cigarro aqui, eu tava trabalhando na Uber. E... Esqueceram dentro do carro. Né? É... Pau mal. Esqueceram dentro do carro. Nem pra ser Marlboro, né? Marlboro ia ser muito mais fácil trocar, né? E deixaram lá e eu trouxe embora pra casa. E foi assim, pô, eu já tinha montado o kit. Isso aí vai dentro do meu kit. Depois de The Walking Dead, né, meu? Nada é demais, né? Isso aqui chama Leather... Leather, Leather, Leatherman... Leatherman... Tão vendo aí? É... Tava esperando só tirar... Fazer esse vídeo aqui pra jogar fora essa caixa, porque não precisa da caixa. Paguei em 40 dólares no Big Five. Uma loja de esporte que tem aqui. Vamos ver se eu faço um vídeo lá dentro depois. Lá vende arma, faca, vende tudo lá. Então, essa caixinha aqui, não vou precisar mais da caixinha. Ele vem com um manualzinho aqui dentro, né? O que cada parte da faca faz, pá, como é que usa. Isso aqui é bom de vez em quando. Vou até deixar esse daqui aqui dentro, de repente, né? E é uma ferramentinha aí de multiuso, né? O alicate, né? O alicate. No meio aí ele tem um negócio de corte, tem uma faquinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar essas coisas pra fora que é meio duro. Chau de Fenda, Philips. Já sabe, tem aqui um, aparentemente, um abridorzinho aí na lateral dele, hein? Desse lado aqui tem mais ferramenta. O abridor tá aqui, ó. Tá aí um abridor, uma lixa. Esse lado não tem lixa, mas esse lado tem. Uma lixa e o... Esse outro negócio aí eu acho que é pra cortar também, ó. Serve como uma faca, bem afiado. Parece um bico de papagaio, ó. Esse aqui, ó. Parece um bico de papagaio. Ele tem uma lâmina. Certo? Então, nunca sabe pra que eles precisam de um alicate. Carinho esse alicate, né? Eu acho que ele tinha até um canivetinho, hein, cara? Ah, tá aqui, ó. Uma faca. Eu tava esquecendo de mostrar isso aqui pra vocês. Vem com a tesourinha. Né? De repente precisa cortar alguma coisa aí. Se você se feriu aí, precisa cortar alguns gases. Vem com uma faca. Embutida nele também. Com uma serrinha. Bem completinho. Bem afiado, hein, cara? Isso aqui é bem afiado. Não precisa nem amolar ela. E ela vem com uma trava aqui embaixo aqui, ó. Ela não fecha. Não fecha. Aí tem uma trava aqui embaixo aqui. Você puxa ele pro lado aqui. Aperta. Opa, cadê? Aqui, aperta ele a trava aqui. Aí você consegue abaixar a faca. Certo? Então, isso aqui é bom ter no kit aí também. Lanterna. Lanterninha vermelha que já vem junto também. E isso aqui vem até com rádio. Ih, acabou a bateria. Acabou a bateria. O que que faz? Acabou a bateria. Ele é de cordinha, tio. Legal, né? A MFM e tem o SOS. Que não serve pra nada, né? Cada um minuto. Girando aqui essa alavanquinha aqui. Pra carregar ele aqui, ó. No Brasil você já deve ter visto. Cada um minuto fazendo isso aqui. Vocês ganham cinco minutos de rádio. E dez minutos de luz. Um pouquinho que eu fiz. Mesmo que acabou. Tem ainda. Certo? Isso aqui é ótimo ter. Porque às vezes perdeu tudo. Ainda mais ter uma rádio. Pra você escutar as notícias. Ele tem a MFM. Tá? Um ótimo... O agulho aí. Uma faquinha da Marinha. Vou jogar a caixa fora também. Paguei 50 dólares. Nessa faquinha. Ela é... Chama Pocket Knife. Pra você poder estar colocando ele na cintura. Vem até com um negocinho aqui pra você amarrar ele, né? Tão vendo aí? Então você amarrar ele. Aí pra abrir ele ele tem uma alavanca aqui em cima aqui, ó. Uma alavanca. Deve estar meio escuro aí, né? Você só puxa ele aqui, ó. Ele abre. Certo? Também com serrinha. Aí ele tem a trava embaixo também. Então se você quiser abrir, você... Certo? Aí ele tem uma trava aqui embaixo. Aqui você puxa a trava de lado e abaixa. O faquinha aqui é muito útil, né? Nunca sabe o que você precisa cortar. De repente isso aqui é pequenininho. Cabe no bolso. Louco, né? Se vocês gostarem de vídeos assim com faca, essas coisas, galera. Eu gosto muito de... Desse tipo de arma branca. Que nem a galera fala aí. E se tiver bastante visualizações desse tipo de produto assim, ó. Eu vou começar a fazer mais review. Eu vou começar a comprar e estocar e... E fazer review aí. Quem sabe até mandar aí pra sortear, né? Legal, né, galera? Muito top. É... Isso aqui, então, a marca dela é... Não tem marca. Ou tem marca. Tem. O SMC. Isso aqui é feito nos Estados Unidos pela Marinha. Bem... Bem legalzinha. Tem uma pegada da hora. Qualquer tipo de pegada que você pegar ela. Bem da hora. Certo? Aqui é bem afiado. Tem aqui também uma serrinha. De repente precisa serrar uma madeira, qualquer coisa aí. Certo? Eita! Quebra tudo. Isso aí. Também só tava esperando também... Pra jogar a caixa fora. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Máscara! Olha, Leonel. Até máscara. É. Legal aqui as máscaras de pintor. Paguei R$1,95. Vem cinco máscaras. Por que máscara, Leonel? De repente você tá aí e tem, sei lá, fumaça, muito vento e tá difícil de respirar. Já sabe, né? Vai lá e enfia uma máscara pra boca aí. Bem simplesinho. Tem aí... Comprei mais por causa disso. Não sei se vai usar, se não vai, mas é bom ter, né? Nunca é demais, né? Essa aqui é da hora, hein? R$9,50. Barra de comida. Entendeu? Isso aqui tem gosto um pouquinho de fubá, galera. É... Eu já abri um. Eu não fiz nenhum vídeo nele, mas eu já abri um, comi. Com café. É muito bom. O Leandro também curtiu pra caramba com café. É muito, muito gostoso, cara. E cada tablete desses aqui, ó. É... Aqui tem 3.600 calorias, certo? Então tem... 3, 6, 9... Ó, peraí. 3, 6, 9, 9. 9 da... 400, 400... Acho que é 400, cara. Peraí. 4 vezes... Peraí. 2, 8, 3, 2, 3, 6. É... 400... Tem 400 calorias. Cada barrinha disso aqui, ó. Demorei um pouco pra fazer a conta aí. Liga lá. Tá vendo cada barrinha disso aí? É... Você tem que comer 2 por dia. Você comer 2 desse aqui por dia, é... É o suficiente pra... Pra te sustentar, te dar energia pra... Pra seguir, entendeu? Então tá faltando mais um... Um tablete disso aqui. Que esse aqui pra mim e pra tarde. Pra Bianca dá pra 3 dias. É... Dá pra 2 dias, entendeu? Na verdade um dia e meio, mas... Tem que comprar outro pra dar 2 dias. Que na verdade vai ser 3 porque eu vou comprar outra barra dessa. Certo? Então isso aqui vai junto aqui com a casaca aqui, ó. Que mais? Que mais você tem aí, Leonel? Tem mais uma lanterninha aqui, ó. Aí, ele tem 2 modos de lanterna, isso aqui. Ele tem o modo com bateria que já fica interno dentro dele, tá? E ele carrega automaticamente o solar. Tá vendo os 3 buraquinhos aqui em cima aqui, ó? Tem 3 buraquinhos. Cada um, cada hora que você aperta um. Que nem agora ele acendeu uma luzinha laranja. Não sei se vai dar pra pegar na câmera aí. Uma luzinha laranja. É que ele tá usando a energia solar. Se eu apertar mais uma, ele tá usando a bateria dele. E se eu apertar mais um, tá desligado. Certo? E aí, ele tem uma luzinha do lado aqui. A terceira aqui é pra mostrar que tá carregando pela luz solar ou qualquer tipo de claridade. E bacana, hein, galera? Isso aqui, ó. Esse é o... A barra solarzinho dele. Não vai bateria nem nada. É... Só ele só. Luz nunca é demais, né? Cês tão ligado que luz nunca é demais. Tenho aqui comigo aqui glow stick. Um vermelho e dois verdes. É... Isso também. Cada um pendura no pescoço, entendeu? Eu pensei mais isso aqui, tipo... Pra mim, pra tarde, pra Bianca. Cada um põe um negócio no pescoço. De repente, de noite aí, cê tem aí algumas horas aí pra ser vista à noite, entendeu? Pra um se perder do outro, de repente. É... Durabilidade aí, mais ou menos, de 12 horas. Depois que você pegar ele e quebrar ele. Eu tenho mais esses aqui. Tá dentro da minha gaveta lá da cozinha. Vamos ver se futuramente eu faço um outro vídeo. Eu faço mostrando pra vocês aí como é que faz pra acionar isso daqui. Certo? Já é um outro meio aí de luz. Aqui não tem mais nada. Aqui tem mais um aqui atrás. Opa! Não tem mais nada do que... Manteiga de cacau. De repente, aí cê tá com a boca toda ressecada com os lábios, né? Então é sempre bom ter uma manteiguinha de cacau. Meio que não vivo sem a manteiga de cacau. E vamos pro último compartimento. Mais água. Água, água. Mais água. Água, água. Certo? Isso aqui dá na média mais ou menos... Eu falei uma, né? Mas isso aqui é... Agora eu tô lembrando. Tem que tomar pelo menos duas por pessoas por dia. Certo? Pelo menos duas por dia pra sobreviver. Mais água. É água, hein, tio? Mais água. Não vai me cair, hein, água. Mais água. Então dá pra sobreviver aí, bastante tempo aí. Se realmente precisar, né, tio? Eu falei da comida que eu tinha que comprar mais. Nem eu sei que tem na bolsa. Ó. Mais um pacote de comida. Mais um. Então se... Cada um... Você tem que comer dois tabletes por dia, né? São... Aqui é um dia, dois dias, três dias, quatro dias e meio. Quatro dias e meio. Cada um disso aqui por pessoa. Entendeu? Então consegue sobreviver aí quatro dias. Vamos colocar quatro, né? Vai dar um pouquinho de fome. Você come metade de um e metade do outro. Então tá aí mais um tablete. E tem mais um aqui. Achei que ia ter que comprar mais um. Mas eu acho que é bom comprar mais um. Deixar guardado. A validade disso aqui, galera. Vai até... É... 2019. 2019 eu tenho que dar fim dele. Então tem ainda mais dois anos pra... Poder armazenar isso daqui. O que mais? Fósforo. Tem um fósforo aqui, prova d'água. Vendo uma capinha aqui, prova d'água. Ó. Tudo prova d'água. Então de repente aí precisa acender e tá chovendo qualquer coisa. Você acende ele. Porra, onde você vai riscar o fósforo? Aqui embaixo, que ele tem um... Um negocinho embaixo aí, tá vendo aí? Só você pegar o fósforo e... Riscar. Eu já... Ou em qualquer azulejo, piso... Você risca ele assim, ó. Ele acende também. Isso com qualquer... Qualquer fósforo. Faça um teste aí em casa aí. Mais remedinho, dor de cabeça, mais de vio. O de vio nunca é demais. Mais um kit aqui. Certo? Pra... Primeiro socorro, né, meu? De repente fez um corte, qualquer coisa. Precisa... É... Fazer curativo, né? Não pode deixar exposto aí ainda mais. Se tiver no meio de sujeira tudo, tem que limpar pra não infeccionar. Porque se infeccionar, tá morto. Acho que esse aqui tá aberto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem, ó. Manualzinha de instrução. Tem aí um... É... Antisséptico. Precisa pegar e limpar o machucado. Essa faquinha aqui eu coloquei, hein. Também é da marca da facona ali. Da Garber. De repente, né. Precisa utilizar aí pra cortar os paradapos, qualquer coisa aí. Tá aí a faquinha também. Bem afiadinha a faquinha. Legalzinha. E ela também tem o suporte embaixo, hein. Pra poder desativar. Bandage. Tem aspirina. Eu não posso tomar aspirina. Sou alérgico à aspirina. Então se eu estiver passando mal, nunca me dê aspirina. É... Mais aí. Ibuprofen. Aspirina. Não posso tomar. Nunca me dê aspirina. Certo, galera. É isso aí. É o kit, cara. É o que eu tenho aqui. Ainda tá faltando ainda algumas coisas nesse kit aqui. O que eu quero comprar ainda. É... O que eu tô precisando comprar ainda é... Deixa eu baixar aqui agora. Não preciso mais olhar ali. O que eu tô precisando comprar agora, galera. É... É um purificador de água. Tá? Esse purificador de água aí é um... Eu posso tomar qualquer tipo de água. Até se for água que estiver no chão, empoçado, qualquer coisa. Eu jogo dentro. É tipo um canudinho. E ele passa por aquele... Filtro ali. Filtro a água. Entendeu? Na hora. Aí eu já consigo... Tomar água, né? Então isso aí... Essencial, né? Então a gente consegue quase duas semanas aí sem comida. E... Sem água não dura três dias, né, galera. Então tem que tomar água. Água. E eu já tomo água já de natureza. Tomo muita água. Então não pode faltar água. Certo, hein? Fora isso, o kit tá quase completo. Ainda tá faltando ainda mais duas facas ainda. Pra mim colocar nesse kit aqui, né? Que nunca se sabe, né, galera. Vocês estão ligados aí que nunca se sabe, hein. Segurança em primeiro lugar também. E... Isso aqui é mais pra carregar no bolso. De repente precisa cortar alguma coisa rápido. Tem ali. E essa outra facona aqui é... Pra legítima defesa, né? Vocês já estão ligados, né? Vou fazer um review da faca ainda. Eu só faço logo após que eu guardar todas essas coisas aqui. Pra mostrar pra vocês essa faca aí. Nossa! Ela é muito top, cara. Muito, muito top. Vou fazer um review dela aí. E comentar um pouco o que eu sei sobre essa faca. E depois, se Deus quiser, não esse mês agora, no outro. Eu acho que já vou comprar as outras duas que tá faltando. E é isso aí. Beleza? Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Viram aí a minha bug out bag. Que é a mochila de vazar. Certo? Pegue e vaza. E... Se vocês gostam de vídeo como esse aqui. Deixa aí o seu joinha aí. Deixa o comentário aí abaixo aí. O que você acha que posso colocar nessa mochila. Que ela ainda tem um pouquinho de espaço ainda. Queria saber a opinião de vocês aí. E é isso aí. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau.